E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, olha quem está de volta, Cleiton Fioza trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cleiton Fioza, que está fazendo aí a cobertura da live do apresentador Siqueira Júnior, que vai acontecer dia 30 de maio, às 20 horas em seu canal, no canal Siqueira Júnior, juntamente com a banda Manicômio. Para quem não sabe, a banda Manicômio era uma banda em que ele era o cantor na sua adolescência, e a banda é no estilo rock, rock nacional, anos 80, anos 90, com muito RPM, titãs, capital inicial e por aí vai. E para comemorar os 35 anos, no vídeo anterior falei 30, mas na verdade são 35 anos, eles decidiram reunir ali uma banda reformulada, e juntamente com o Caio Felipe, que é o diretor do espetáculo do Rodrigo Teizer, que é o cover oficial do Michael Jackson, eles decidiram aí fazer esta live, até mesmo para mostrar para os fãs como é que está aí o apresentador. E eu quero mostrar para vocês aqui, algumas imagens dos bastidores dessa live que vai acontecer. Dá uma conferida aí. Pois é, senhores humanos, olha a equipe reunida. Olha quanta gente vai fazer uma live. Ah, é do da rádio, é fácil, pega uma DSLR e junta com o celular, grava com o celular, compra um Osmo, entendeu? Olha, tudo aí reunido para fazer um trabalho bacana, para ficar bem bonito para vocês, para entrar para a história dos 35 anos da banda Manicômio. Sim, senhores humanos. Tá aí, vocês conferiram os bastidores ali, o local onde será realizado essa live, mostrando ali como vai ser o posicionamento de som, equipamentos, instrumentos, para que tudo fique perfeito no dia. É como ele falou, não adianta só pegar ali a câmera DSLR ou celular, fazer uma livezinha meia boca. Eles querem fazer uma coisa super bem feita para agradar tanto os fãs do apresentador, como também aqueles que são fãs do rock nacional. Portanto, dia 30 de maio, às 20 horas, horário de Brasília, vai acontecer aí a live, né? Siqueira Júnior junto com a banda Manicômio. E para finalizar o vídeo, ainda no assunto Siqueira Júnior, eu recebi uma notificação do YouTube, notificação não, uma recomendação que eles sempre mandam de forma automática, quando a gente fala de um determinado assunto, de um canal chamado Beto Dias. É um canal que já está chegando aí nos 40 mil inscritos, que bom. Ele colocou assim o título do vídeo que não te contaram sobre o Siqueira Júnior. Ele faz ali o relato todo bonitinho, né? Sobre o que falaram do estado de saúde dele, como é que ele está. Só que no final do vídeo, ele falou ou fez um questionamento ou foi uma afirmação. Acho que foi mais, foi para o lado da afirmação. Dizendo que o apresentador, segundo ele, as palavras dele, tinha recebido ali um calabouca da TV A Crítica, né? Pelo governador do Amazonas, para que não falasse nele, não pronunciasse nele. Isso são as palavras do Beto Dias. Uns concordaram e outros não concordaram. Para quem não conhece o apresentador, para quem não acompanha a história do Siqueira Júnior, é muito fácil acreditar. Agora, quem sabe realmente quem é Siqueira Júnior? Para vocês terem uma ideia, ele comprou uma briga grande com autoridades políticas na Paraíba. Eu estou falando de Paraíba. E até hoje ele continua ali batendo de frente. Já questionaram uma vez ele, com relação ao governador do Amazonas. Ele falou, olha, não se preocupe não. Quando eu tiver prova, papel e documento na mão, ele vai sentar o sarrafo. Ele é doido, mas não é suicida, com as palavras dele, né? Quando tiver provas na mão, ele fala. Da mesma forma que ele fez críticas duras com relação ao caso do engenheiro Flávio. Manaus toda conhece. E até tentaram silenciar ele. Quando se faz uma afirmação, é necessário ter o quê? Prova. Se não tem prova, não afirma. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se vocês gostaram, cliquem no gostei. Se inscrevam no canal. Ativem as notificações para receber novidades aqui no canal Clayton Fiusa. Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Provavelmente mais tarde vai ter vídeo, né? O YouTube está ali dando orientaçãozinha. Nos horários para conversar aí com vocês. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintal